Tá chegando o fim do Close Beta, os bichos dos caras estão na guerra aí, olha aí rapaziada, ó Dá pra deixar bem claro pra vocês aí, como eu estou dizendo, o jogo não é só focado em guerra, tá pessoal O jogo tem várias profissões, muitas coisas que você pode estar fazendo, entendeu? Muitas coisas podem ser feitas aqui, cara, muitas profissões, muita coisa bacana Pra quem gosta de dia da guerra, tá aí, ó, a dominação de cidade Aí tá como, ó, servidor brasileiro é assim, rapaz, ó, desse jeito E aí você tem as profissões, né, que você pode estar usando aqui, ó Ó, tá vendo? Você pode estar trabalhando, que nem eu fiz aqui, ó, fundação, t-cellulagem, tá vendo? Põe o pano pra poder fazer as coisas, fazer arma, fazer, fazer tudo no jogo E você pode estar vendendo, fazendo o seu dinheiro, fazendo móveis pra, 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 pra casa do pessoal Pode fazer várias coisas, você não precisa estar focado no, no, no nível, né? A não ser que você seja um cara mais voltado pro hype mesmo Quem é que tá no meio da galera aí, ó Eu também queria estar nesse meio, mas Eu comprei, tem, 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 tem três, tem três dias pra compreender o jogo Já vai terminar já, né, acho que termina amanhã Esses caras tão aí, ó Olha a briga Topzera, mano É top demais, né? A nossa facção aí, ó, detonando os roxinhos Mas fizeram o sanduíche dos roxinhos ali no meio, hein? Meu Deus do céu, não sobrou nem, ó, ainda tem gente viva aí, ó Tem gente viva, velho Os roxinhos tão segurando, ó Bravos roxinhos aí, ó Rapaz Os caras são nível 60, ó Tem muito nível baixo aqui no meio, nível 60 Os caras são muito fortes, velho Nossa, esse Bora rapaziada, bora rapaziada Os caras tão dando conta de aguentar vocês aí, velho Olha aí, ó Bora, meu filho Agora, cadê? Cadê os curandês desses caras roxinhos, velho? Eu não tô vendo Tá, deve estar de longe, né? Ó, o atirador que nem eu, ó Fica só de longe, ó Só Só na matruca aqui, ó Só pegando os tiros bravos E, ó Vira na cabeça, ó Vai vendo Topzera, rapaziada Detonou Parabéns aí, rapaziada Bora que bora Detona eles Bora, rapaz Vocês vão ficar parados aí na porta aí, ó Desce pra ajudar o pessoal lá, meu filho Vocês têm sucata aí? Eu sou uma sucata, velho Não sirvo pra nada, serve? É isso aí, rapaziada Espero que vocês tenham curtido aí a brincadeira Tá? É brincadeira, zoeira mesmo Mas o pessoal aí Na guerra é sério, tá? Estão disputando território aí Como vocês estão vendo A nossa facção é a verde Praticamente Tá dominando tudo aí, né? A verde E os caras do roxo Praticamente estão sem território Amarelo e roxo Tá Tá no meio dessa briga brava aí, tá? Então é isso O jogo é muito bom, tá, pessoal? O jogo não é só PVP Como muitos estão falando aí, tá? Só PVP Tem a parte do PVP É muito imersiva, tá? É pescaria Tem muita coisa pra se fazer no jogo Caso você não queira ir pra parte do PVP Da guerra Das facções, né? Mas eu aconselho você ter uma facção Pelo menos pra Se você for Fazer os trabalhos Você precisa ter uma facção legal Pra poder que esteja ocupada, né? As partes da As partes dos atributos, né? Senão você não vai conseguir subir Mesmo que você chegue no nível 200 De mineração, por exemplo Se a Se a fornalha aqui não tiver nível alto Você não consegue fazer, tá bom? Então É isso, gente Tamo junto Valeu Obrigado É nóis aí, ó Tamo junto, brother Obrigado Agora só quando Agora só quando voltar novamente, né? Acho que daqui um mês, mais ou menos Tá voltando Valeu, gente Oi Tchau 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 Tchau